Segura o Felipe! Alô, Augusto! Louco dia e noite vem E não sei ninguém Segura o Anildo! Assim sigo louco e sem E não sei meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Tentei outra vez que te ama mais Eu espero o meu amor chegar Chega Como a lua e o sol A lua e o sol O sorriso mais lindo Tem a meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Que vive a meu redor Como a lua e o sol Alô, barrei! Alô, dueto! Manda pra eu! Viu? Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outra vez que te ama mais Eu espero o meu amor chegar Como a lua e o sol Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Tem a meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Alô, branca! Tô prestando computador Pra gravar CD, viu? Como a lua e o sol Quero teclado Quero teclado Só nem teclado Tinta bem! Esse amor tá dentro do peito Não me deixa em paz Esse amor costuma e poder Não me deixa jamais Só te amar Te amar Te amar Só te amar Te amar Te amar Lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Viva meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Tem a meu redor Como a lua e o sol E o sol O amor tão infinito Viva meu redor Viva meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Tem a meu redor Como a lua e o sol É demais É demais! É demais!